Se você não sabe como lubrifica seu cubo mágico, se você quer aprender, fica tranquilo que esse é o vídeo certo pra você. Hoje eu vou te dizer como se lubrifica um cubo mágico, qualquer cubo mágico, como é o processo, porque é basicamente o mesmo pra qualquer cubo mágico. Também vou te dizer o porquê é importante manter o seu cubo lubrificado sempre. E além disso, além de te dizer como lubrificar e do porquê que isso é importante, eu vou te explicar exatamente quais lubrificantes usar e porquê você deve usar lubrificantes próprios pra cubo mágico, beleza? Então se você quer aprender isso tudo, já deixa seu like aí no vídeo, se esse vídeo era o que você estava procurando, era o que você estava precisando ver. Eu já tenho alguns vídeos lubrificando os cubos aqui no canal, mas esse daqui eu vou fazer um pouco mais detalhado pra que ele seja um vídeo de entrada pra quem pesquisa como lubrificar um cubo mágico, quer aprender isso logo. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar isso de forma bem detalhada possível. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Suzane Coelho e esse é o meu canal de cubo mágico, então se você também gosta desse mundo dos puzzles, já se inscreve aí embaixo pra não perder nenhum vídeo. E também ativa o sininho aí pra não estar perdendo nenhuma notificação de quando eu postar o vídeo e de quando eu fizer uma live, beleza? Então se você já fez tudo isso, vamos lá pro vídeo. Então galera, como eu disse, hoje eu vou ensinar aqui como lubrificar corretamente um cubo mágico, né? E como eu prometi, eu vou te dizer exatamente o porquê que é importante lubrificar e manter o seu cubo mágico lubrificado. E isso é importante basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que você vai estar preservando a vida útil do seu cubo. Se você manter ele sempre ajustado, sempre lubrificado, isso vai aumentar cada vez mais a vida útil aqui do seu puzzle. E o segundo motivo é que quando você mantém o seu cubo lubrificado e setado corretamente, ele fica muito mais legal de se usar. Então também pra melhorar aí sua performance, isso ajuda muito. Principalmente quando você tem um cubo que não tá setado, não tá lubrificado, tá bem ruim. Você lubrificando percebe logo a diferença nos seus tempos, inclusive. Então é isso, você mantém o seu cubo lubrificado sempre pra poder aumentar a vida útil dele. E também pra poder obter a melhor performance dele sempre. E pra lubrificar o seu cubo mágico, eu recomendo muito que você só utilize lubrificantes próprios pra cubo mágico. Porque isso é o correto, são lubrificantes testados e desenvolvidos pra poder se utilizar no seu cubo mágico. Então confia nisso e só utiliza produtos próprios pra cubo mágico. Ficar utilizando spray de silicone e essas outras coisas que as pessoas utilizam é realmente muito ruim, faz muito mal pro cubo. Então nesse canal aqui a gente não recomenda de jeito nenhum isso. E eu recomendo inclusive que vocês utilizem os lubrificantes da BioQube. Por serem produtos nacionais, vão valer mais a pena pra vocês comprarem e vão funcionar extremamente bem. Isso aí eu posso garantir. Eu tenho um vídeo testando todos esses lubes aqui no canal. Então você pode tá checando, clicando na playlist aí, testando lubes, beleza? E outra coisa também, se você tiver em dúvida de qual lubrificante usar, porque realmente são muitas opções. Eu fiz recentemente um vídeo cujo título é qual lube de cubo mágico você deve comprar. Onde eu passo por todos esses lubes aqui, dizendo suas características e pra que eles são melhores. Então se você tiver aí na dúvida de qual lubrificante comprar, ou se você só quiser entender um pouco mais desse universo, o vídeo ficou muito legal, ficou muito bem explicado, corre lá, o vídeo tá aparecendo aí no card, tranquilo? E se você não sabe onde achar esses lubrificantes, bom, aqui no Brasil você pode comprar pela BioQube, é onde vai valer mais a pena. Mas você também pode comprar de lojas de fora, se você for comprar na The Cube, por exemplo, você pode utilizar o código de desconto BioQube pra conseguir 5% de desconto aí no valor final da sua compra. Mas aqui no Brasil eu recomendo que você compre na BioQube, o link tá aí na descrição do vídeo, ou se você preferir, só aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Então tá dito, você tem que saber utilizar esses lubes aqui também, pra isso assiste aquele vídeo que eu falei com vocês, beleza? Lubrificar um cubo mágico possui algumas etapas, e a primeira etapa sempre vai ser de limpar, abrir completamente o seu cubo mágico e limpar, parafuso por parafuso e mola por mola. Então é isso que eu vou fazer com esse cubo mágico aqui. Esse daqui que eu tô no vídeo pra demonstração é o WRM, a versão 1, né, o V1, e eu vou aqui lubrificar esse cubo, ele tá lubrificado de outra vez, mas como já tá um pouco saindo a lubrificação, eu vou abrir ele aqui e fazer um outro setup nele. Pra limpar o seu cubo você pode utilizar aí de um pano seco ou um papel toalha, dessa vez aqui eu vou num papel toalha, beleza? Pra abrir o seu cubo eu recomendo que você coloque essa face U aqui, ó, em 45 graus, depois que você fizer isso, você vem aqui em uma peça de meio, levanta ela aqui por baixo e puxa pra cima, que aí ela vai tá saindo com mais facilidade. Olha, aqui saiu, é só terminar de retirar, e agora que saiu uma peça fica muito mais fácil de retirar as outras, eu vou tirar aqui, ó, todas as peças. E a gente já percebe aqui, ó, que ele tá lubrificado realmente, de uma lubrificação anterior, dá pra perceber que ele ainda tá com o lube, mas a gente vai tirar esse lube todo aqui. E como pode ser a dúvida de algumas pessoas, eu quero dizer que eu não recomendo que você molhe o seu cubo mágico, porque aqui, por exemplo, você tem parafuso e mola, se houver contato entre a água é bem provável que ela enferruje, então não recomendo que você pegue o seu cubo mágico e jogue na água, até mesmo as peças, porque tem o ímã dentro da peça, nos cubos magnéticos, né? Então não recomendo que você molhe. O mais recomendável mesmo é você pegar aqui, ó, um papel toalha, um pano seco, e passar peça por peça, parafuso por parafuso. Aqui, no caso, eu vou pegar uma peça, um meio, e vou limpar ele todo aqui, tentar limpar o máximo que eu conseguir. Dessa forma aqui. Bom, é importante também limpar aqui, lubrificar o core do cubo, que no caso é o parafuso e a mola, onde tem o contato entre parafuso e mola, você vai utilizar o lubrificante. Para abrir é bem simples, depois do cubo desmontado, geralmente vai ter aqui, ó, uns lugarzinhos que não tem a peça, onde você pode puxar. Com a unha mesmo, você abre. Ou com a chave de fenda, por exemplo, você vem aqui, tem alguns cubos que são difíceis de abrir, então você faz dessa forma. Aqui eu consigo com a mão mesmo. E agora eu vou tirar todos esses parafusos aqui, essas molas, para poder limpá-los também. Porque é super importante que você limpe o seu cubo inteiro, não só as peças, mas como também os parafusos e as molas. E outra dica aqui para vocês, por exemplo, esse cubo, ó como ele tem uma parte interna que você não consegue alcançar muito com o dedo e com papel toalha, então eu vou passar aqui, ó, um cotonete, é uma dica que eu dou a vocês, também dá para usar um cotonete para limpar essas partes mais internas. Às vezes até aqui na peça, a gente não consegue alcançar muito com papel toalha esse tipo de peça, então a gente usa aqui um cotonete que vai dar no mesmo, ó, a gente vê que funciona. É um pouco menor, então vai ajudar bastante. O que eu vou fazer aqui nessas peças? Vou limpá-las primeiro por fora. Vou utilizar aqui um cotonete, ó, para poder terminar de limpá-las aqui mais por dentro. Quanto mais eu conseguir tirar da lubrificação anterior, melhor. Pronto, terminei aqui de limpar todo o cubo, peças, parafusos, molas. E comenta aí embaixo se você, assim como eu, acha que essa é a parte mais chata ao lubrificar um cubo mágico, porque eu realmente acho que é muito chato ficar desmontando e limpando, mas é uma parte necessária e a gente só vai tirar 100% do proveito dos lubes, né, se a gente limpar o cubo, se o cubo estiver limpo ao aplicar esses lubes. Então essa é uma parte extremamente necessária, você tem que fazer isso toda vez quando for lubrificar o seu cubo mágico, beleza? Mas comenta aí embaixo se você também acha que é um saco ficar abrindo parafuso por parafuso, peça por peça, para ter que limpar. E eu vou aproveitar que está tudo desmontado aqui para poder montar de novo, já lubrificando o core desse cubo. Então a gente vai ignorar tudo que tem aqui, a não ser os parafusos e as molas, porque para lubrificar o core a gente vai estar lubrificando os parafusos e as molas. Para fazer essa lubrificação aqui do core desse cubo, eu vou utilizar o Max Comend, que eu nunca mais utilizei, que é um lubrificante que é muito recomendável que seja utilizado do core. Então eu vou utilizar ele aqui por isso, eu gosto do feeling dele, gosto da sensação que ele dá no cubo. E mais uma vez, se você não sabe do que eu estou falando, clica no meu vídeo onde eu faço um catálogo de todos os lubes que eu tenho, que são bastantes, são todos da Bio Cube, todos da The Cubicle. Então eu acredito que eu possa falar sim sobre eles. E é muito importante você conhecer também os lubes que você vai usar, porque, por exemplo, existem lubes à base de água que não podem de jeito nenhum ter o contato entre a mola e parafuso com água, porque pode ser que enferruje, o que não é bom. E é bom você reconhecer os lubes por causa disso, beleza? É super importante também você saber exatamente o que você está utilizando no seu cubo mágico e qual a forma mais correta de utilizar. Sem mais delongas, vou abrir aqui meu Max Comend. Vou pegar aqui, ó, parafuso por parafuso, mola por mola, vou aplicar aqui, onde tem justamente esse contato do parafuso e da mola. E nesse caso aqui, o WRM 2020 é um cubo que tem bastante aquele barulhinho chato de mola e parafuso rangindo, fica um barulho muito chato. Então esse lubrificante aqui vai ajudar muito nisso também. Vou colocar aqui, ó, justamente no contato. Entre mola e parafuso. Não precisa exagerar, só esse pouquinho aqui já é o suficiente. Você pode colocar mais, mas só isso daqui já vai adiantar bastante, porque ele vai espalhar. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. E vai dar o efeito tão desejado que a gente quer de lubrificação aqui no core do nosso cubo. E eu vou aproveitar esse processo para já ir montando novamente o nosso cubo aqui, dessa forma. Nessa parte aqui é importante que você deixe a tensão de todas as faces igual, o mais igual possível, né? Igual nunca vai estar, mas o mais igual possível que você conseguir. Aqui nesse caso eu deixo sempre no limite, digamos assim. E agora eu vou repetir o processo com todas as outras faces do cubo. Vou já montando aqui e lubrificando o core ao mesmo tempo. Então a mesma coisa aqui. E eu vou acelerar o vídeo para não ficar um processo chato de ver, mas vocês já entenderam. É a mesma coisa para todas as faces do cubo. É só isso. E quando eu terminar eu volto com vocês. Agora que eu já coloquei aqui de volta todos os parafusos, as molas, eu vou pegar um meio, pode ser qualquer meio, e vou ver. Aqui é branco e aqui é azul, então eu vou procurar onde coloca esse meio. No caso é aqui, entre o branco e o azul. E eu posso procurar uma quina dessas mesmas cores, por exemplo aqui, branco, azul e laranja. A gente vê justamente onde essa quina vai se encaixar, que no caso é aqui. E dessa forma a gente vai remontando aqui o nosso 3x3, peça por peça. Aqui, quando chegar nessa parte, a gente vai parar de colocar as peças, vai deixar nosso cubo assim. Eu vou ensinar vocês uma técnica que eu sempre uso e que eu gosto de lubrificação. Que no caso é pegar aqui um meio, um meio qualquer. Colocar um pouco de lubrificante na parte interna da peça, que é aqui ó, na track. E eu gosto de sempre colocar um lubrificante de controle nessa parte. Para lubrificar esse cubo aqui, eu vou fazer um setup simples aqui da The Cubicle. Vou utilizar desses dois lubes aqui, o Silk, que é um lube um pouco mais controlável. E aqui o Speedy, que ele é um pouco mais rápido, sem tirar o controle também. Mas deixa o cubo bem suave, um pouquinho mais rápido. Então vou utilizar esses dois lubes aqui, mais o Max Command que eu utilizei no core dele. E como eu falei, eu gosto sempre de utilizar um lube de mais controle aqui na track do cubo. Na parte interna da peça do cubo. Então eu vou colocar uma gota aqui desse Silk em um meio do cubo. E caso você pergunte, não tem problema nenhum misturar esses dois lubes aqui. Porque eu conheço a fabricação deles. Eu sei que os dois são de silicone, então não tem problema nenhum de misturar os dois aqui na lubrificação. Inclusive vai dar um feeling único para o cubo. Que vai ficar muito legal, tenho certeza. Então vamos aqui, eu vou colocar um pouco nessa parte interna aqui do cubo. Não vou exagerar. E vou colocar só em uma peça também, porque ele vai espalhar bem. Podem acreditar. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar aqui no cubo já. E vou terminar aqui de montar esse cubo. Nesse final, é importante que você coloque todas as quinas primeiro. E aqui, quando já tiverem todas as quinas no cubo, que você vai adicionando os meios aqui. As peças de duas cores. Quando faltar aqui dois ou um meio, vai ficar um pouco mais complicado de colocar essas peças de volta no cubo. Então o que eu recomendo é que vocês deixem o cubo aqui em 45 graus. Da mesma forma que eu mostrei no início do vídeo para tirar a peça. A gente vai deixar para poder encaixar a peça. Caso ainda assim esteja difícil, é só você tirar um pouquinho aqui o parafuso. Ver quantas voltas você deu para poder tirar, para poder colocar de volta certinho depois. Coloca a peça. Coloca aqui a quina. E por último, sempre uma peça de meio. Nunca uma quina, porque vai ser extremamente difícil. E você provavelmente não vai conseguir. Então sempre deixa para encaixar a última peça, sendo uma peça de meio. Mesma coisa, a gente coloca aqui em 45 graus. Abre um pouco e ela vai encaixar automaticamente. Como eu abri um pouco esse parafuso para poder colocar as últimas peças, eu vou voltar aqui as voltas que eu fiz. E pronto, o nosso cubo vai estar aqui montado mais uma vez. Eu vou pegar agora um pouco do Lubricor Spilling e vou colocar nas peças para a gente ter uma lubrificação total desse cubo. Não só nos parafusos e nas tracks, como também nas peças aqui. Vou abrir um pouco esse cubo aqui e vou colocar duas gotinhas dele. Uma desse lado. Uma gota aqui. E uma desse lado daqui. Após isso, eu vou colocar aqui as caps, que eu não tinha colocado ainda. E agora é só espalhar mesmo esses lubes. Talvez fique saindo um pouco para a peça de fora. Então você pega lá o papel toalha ou pano que você utilizou para limpar o cubo e limpa aqui a parte de fora também, porque pode ser que escorra o lube algumas vezes aqui para a parte de fora. É importante também fazer algumas sobres para espalhar. Alguns lubes demoram um pouco mais de serem sentidos, de espalharem. Outros lubes já são um pouco mais rápidos. Nesse caso aqui eu já sinto a lubrificação quase que completa. Mas é importante fazer sobres também para poder fixar esses lubrificantes aqui dentro do seu cubo mágico, beleza? Quantas sobres? Vai variar muito de como você lubrificou o seu cubo, de quantas gotas você usou, de qual lubrificante você usou. Mas no mínimo assim eu diria que o Essence Solves provavelmente é o ideal. E agora para finalizar aqui, vou pegar a nossa logo Bio Cube e colocar aqui no verde. E agora sim aqui o nosso cubo setado e lubrificado da forma correta de se fazer isso. Mais uma vez, dê uma olhada na playlist Testando Lubes aqui do canal, porque lá tem vários outros vídeos de várias lubrificações e dicas de como lubrificar corretamente o seu cubo mágico. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Se gostou, por favor, deixa seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!